Ah, eu não tenho nada pra comprar, tá? Se vocês quiserem fazer eco aí, eu acho até melhor. Sem DD, cuidado. DD não. Ai, valorizinho. Ah, o Spike tá aqui, o Spike tá aqui, o Spike tá aqui no meio, o Spike tá aqui no meio, o Spike tá aqui no meio. Relaxa, relaxa. Relaxou. É só marcar aí o DD. Ai, 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 que eco, velho. Meu amigo, 3K no eco, perdiço.